Oi meus amadinhos, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite A partir de mim, Jesus clareia A partir de mim, Jesus clareia Faz brilhar a minha luz, luz que vem de ti Ó Deus, a partir de mim, Jesus clareia E essa música é a música que eu penso constantemente Porque eu quero clarear a vida das pessoas Com a doçura da letra, com a doçura da música E a força da palavra de Deus Que coisa mais maravilhosa Eu canto pros meus amigos Eu não deixo de ver uma pessoa triste ou canto A música, ela sustentou a minha vida E sustenta a vida de todos os corações Que muitas vezes se sentem angustiados e tristes Porque ela tem as promessas de Deus nas suas palavras A música, ela se sentem angustiados e tristes Música Legenda Adriana Zanotto